Música Bulgária, tá sempre no ar nos contextos acabei de trabalhar aqui numa estação da não foi essa aqui não acho que foi aqui em 20 não esse não deve estar no contextos esse não está no contextos estou em IP, vou botar aqui é o primeiro amplificador nem preciso esse aqui é uma boa vamos ver o prefixo esse aí eu preciso vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não me ouvindo não vamos lá 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 deixa eu ver aqui vou precisar vou precisar de mais concentração vamos lá 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 não vamos lá O que é isso? Esse cara aqui que não tá me ouvindo, esse foi o que a gente fez agora, tá vendo tá bem baixinho Tá difícil Tá difícil